O dia hoje é na Riachuelo, vem comigo! Olhem essa vitrine que linda! Pra vocês aproveitarem com o nosso portão O link que eu vou deixar aqui pra vocês Só peças lindas, vão entrar pra provar, lógico E aí vamos começar com o look na minha cor favorita Na alfaiataria, que eu sei que vocês amam muito Vou mostrar esse colete aqui, gente, que eu achei maravilhoso Ele tem um tom de verde muito bonito É bem o que vocês estão vendo aí mesmo E ele tem, gente, esses botões dourados aqui na parte da frente Que eu achei que trouxe um super efeito Eu deixei esse último aqui aberto Primeiro porque eu achei que ele ficou bem ajustado pra mim Esse aqui é o P Eu acho que o M talvez teria ficado melhor Mas dá pra usar E também, gente, porque assim Tem um detalhe tão bonito na calça com esse cinto Que já vem nessa calça Que eu achei assim, abertinho Dá pra aparecer pelo menos um pouco Mas eu tentaria pegar um coletiene, gente É porque não tinha lá A calça tem o bolso Tem o detalhe do cinto Com essas pregas aqui Sandália aqui, maravilhosa Já vou falar o preço dela 139,90 É linda demais essa sandália Eu amei E olhem essa bolsa, gente Quando eu vi Eu fiquei impressionada com a beleza Com a cor É um tom de verde mais fechado É muito linda Tem essa corrente aqui no dourado Que eu achei que agregou muito Essa bolsa está 129,90 Precinho ótimo Uma bolsa assim Linda Que você consegue até levar Na alça maior também Se você quiser Aqui a parte de trás Pra vocês Do que ficou lindo Ainda tem aqui, gente Esse detalhe Que você consegue Deixar mais acenturado A calça é 40 O valor dela 199,90 E o colete Deixa eu ver Tá aqui O tipê 179,90 Mas lembrando que temos O nosso cupom E aí, gente Gostaram? Desse look Incrível, né? Eu amei Um vestido Que eu tenho certeza Que vocês vão amar Eu amo Esse decote Eu sempre comento pra vocês Que eu acho que valoriza muito Ele tem um tecido Estilo uma malha, sabe? Só que é um pouco mais encorpada Tem essa amarração aqui Na cintura Que eu amei Eu achei um charme também Deixa o vestido mais acenturado Eu tenho um vestido Muito parecido com esse Que já tem há muito tempo E sempre quando eu coloco Vocês me perguntam Da onde que é E não tem link Então aproveitem, gente Que esse aqui Está muito incrível Ficou lindo com a sandália preta Ela tem esse saltinho um pouquinho maior Tem essa fivelinha dourada na frente E essa amarração no tornozelo E aí eu coloquei essa bolsa preta Que eu achei tão bonita E tão assim Do tamanho que eu gosto Que cabe o celular Dá pra você levar também na lateral Caso você queira Então eu amei Amei demais esse look, gente E aí Vou mostrar aqui a parte de trás Tem uma amarração Na parte de trás Aqui no pescoço Que você consegue deixar Da forma que você achar melhor Deixa eu ver aqui o preço Achei R$179,90 A bolsa O mesmo preço da outra R$129,90 E a sandália R$139,90 Vou confessar pra vocês Estou aqui me olhando E pensando O que eu vou fazer Pra ir embora Pra casa sem ele Eu amei Num grau Que eu não consigo nem descrever Essa blusa Com a cor Do outono e inverno E esse aqui não é apenas Um tom de cereja Assim, qualquer É um tom de cereja Com detalhe metalizado Vou tentar mostrar Olhem só, gente É difícil Até pra eu conseguir mostrar Mas tá vendo Bem discreto E aqui temos uma saia Um P1 Com esse detalhe Com recortes Na parte da frente Que eu achei muito, muito linda Também Eu achei que ela Funcionou perfeitamente Aqui pra usar Com essa blusa Ela tem elástico Na cintura Já vou começar aqui Ver os preços Porque senão eu esqueço Achei aqui, gente A saia é P R$199,90 E a blusa Tá aqui de baixo Mais fácil P também R$139,90 Incrível Quer um look incrível? Pode apostar nesse aqui, gente Muito lindo Perfeito Elegante na medida Coloquei dessa vez Essa sandália branca Assim é mais fácil De mostrar É estilo Mulezinho Bem confortável E esse vestido Lindo demais Da Ria Chulia Vou mostrar Mais um, né, gente Mais um lindo Aqui pra vocês Esse tem um detalhe Aqui na parte da frente Com botões Golinha também E tem, gente Essa amarração aqui Que eu achei muito interessante Porque ela é maior, sabe? Ela não é uma amarração Que dá uma volta Você consegue Dar várias voltas E trazer esse efeito aqui Bem bonito Pra parte da frente Aqui A parte de trás Pra vocês Que eu achei também Que vestiu Super bem Mais soltinho Na parte de baixo A sandalinha branca Mais uma vez Que deixou aqui Tudo na mesma cartela E agregou muito A um look assim De trabalho, né Um look de trabalho Bem elegante Ou até pra você Ir no shopping também, gente Pode colocar um tênis aqui E aí trazer uma pegada Um pouco mais despojada E aí peguei dessa vez Essa bolsa aqui, gente Que tem um tamanho Maravilhoso Tem um detalhe aqui Vou mostrar pra vocês Aqui que é mais fácil Com o zíper Então ela fica bem fechada Aí tem essa parte aqui Também que você consegue abrir Aqui na lateral também Olha só E ainda tem a alça maior Que você consegue levar Na lateral Quem ia amar essa bolsa Aqui é a minha mãe Que ela gostava de bolsas Assim Com várias repartições Inclusive ela gostava Que tivesse repartição Também na frente Então ela ia falar assim Ah, eu gostaria Que tivesse o bolso Na frente também Minha mãezinha Que infelizmente Já não está mais aqui Com a gente Mas eu sempre lembro dela Gente, como que pode, né A gente não esquece Em momento algum Eu lembro da minha mãe Todos os dias E eu sonho muito Com ela também Mas De qualquer maneira Ela está sempre presente No meu coração No meu dia a dia Eu estou sempre lembrando Com muito carinho Com muito amor Já vou voltar a falar do look, né A bolsa Ela é Ah, gente Tem a tag Mas não tem um preço Só esse outro aqui dentro Não Mas eu vou deixar o link aqui Que aí vocês vão ver o preço Mas tem um cupom de desconto O vestido Ele é P R$199,90 E aí, gente Gostaram desse look? Puserem um look como esse? Mais um vestido Para vocês E esse aqui também Incrível Lindo demais Estou amando os vestidos Aqui da Riachuelo Vou mostrar aqui o detalhe Para vocês Do decote V É um decote Que ajuda a alongar Super funciona aí Para você parecer mais alta Porque você deixa mais pele A mostra Então assim As pessoas que olham Para você Ela percebe Essa extensão aqui De pele E ela tem essa ilusão De que você está Um pouquinho mais alta E é um truque Que super funciona Ele tem esse detalhe aqui Com esse zíper Na parte da frente Que você pode até abrir Um pouquinho Caso você queira Não demais, tá, gente? Fica a dica Comprimento ótimo Super elegante Vem com essa amarração Aqui na cintura Que deixa o vestido Ainda mais feminino E delicado Com a cintura bem marcada Olhem só Como fica A parte de trás Como veste super bem A sandália Eu coloquei Essa aqui Que é uma sandália Estilo mule, né? Bem fácil de usar De colocar no pé E sair andando Eu gosto da praticidade Dessa sandalinha Assim Pressiona muito bem E aí eu coloquei A bolsa Essa aqui É no tom blue verde Eu quis fazer Essa brincadeira Aqui da mistura da cor Para deixar o look Com uma pitada De estilo a mais O vestido Deixa eu ver aqui Eu estou usando no pé R$239,90 E a sandália R$139,90 A bolsa R$129,90 E aí, gente? Gostaram desse look? Vou ficando por aqui Esse foi o provador de hoje Da Riachuelo Não se esqueçam de Encaminhar para alguém Que gosta de vídeos de looks Para as pessoas Conhecerem aqui O nosso espaço Vou deixar também aqui Mais uma vez O cupom de desconto Juciele Batista Com 10% Indo pelo link abaixo Um beijo muito grande E fiquem com Deus Tchau, tchau Gente, achei essa necessaire aqui Toda de pelinho Secrets Achei o máximo, gente Muito linda Vou deixar aqui o link Para vocês É da Riachuelo R$59,90 Maravilhosa E olhem essa aqui Toda com strass Essa aqui é R$59,90 Não sei qual eu gostei mais, gente As duas lindas